Hoje é dia de Mengão, hoje é dia de Mengão, hoje é dia... Não, não, só dia, mano, hoje tem Flamengo e Vasco. É Vasco e Flamengo no Maracanã, às 18 horas e 10 minutos, mais conhecido como 6 horas e 10 minutos, horário de Brasília. Cara, vou trazer aqui nesse vídeo a possível escalação do Flamengo, o possível esquema tático do Flamengo. Vou falar essa situação aí do Flamengo contratando o Isco. É, meu amigo, o Isco é aquele mesmo. Esse mesmo que você está pensando em jogador do Real Madrid, é ele mesmo. Isco, não é Isca, não, é Isco. Ou seja, vou manter você claro e informado com tudo que está acontecendo com o nosso medão. Já vai se inscrevendo no canal, já vai deixando o teu like, já vai ativando o sininho na opção todas, porque eu, Wagner, estou chegando com... cheio, lotado, papo sábio, transbordando a senhora, de informação do nosso negão. E se é informação, bate 10 aqui do mengão, cara, bora começar a Flamengar. Vamos começar de cara com essa situação do Flamengo. Porque agora, opa... Cara, assim, jogou a toalha. Ninguém sabe o que é. Se fede ou se cheira. Se está feio ou se está bonito. Se está gordo ou se está magro. Se está triste ou se está alegre. Ninguém sabe o que se passa na cabeça do técnico Vitor Pereira. Até então, o Pedro não vai jogar. Isso é claro. Ele iria colocar o Gerson no lugar do Pedro. Ia colocar o Thiago Maia fazendo um terceiro zagueiro. Vidal e Gerson na frente. Os dois laterais um pouco mais adiantados. Gabigol, Everton, Imbelo e Arrasca aí. Agora, a notícia que saiu é que ele vai barrar o Ayrton Lucas. louco aí, o Ayrton Lucas. Que está sendo um dos melhores jogadores do Flamengo nesse início de temporada. E ele não pretende barrar o Ayrton Lucas para colocar um, sei lá, outro atacante. Não, desfazer os três zagueiros. Não. o que vazou é que ele pretende continuar com os três zagueiros. Colocar Fabrício Bruno, Léo Pereira e Davi Luiz. fechar com o Thiago Maia. Gerson e Vidal. E colocar o Everton Cebolinha para fazer a lateral. Três volantes. Me tirando do meu lateral para colocar no atacante. Ô, Vitor Pereira, você acha que isso é ser ofensivo? Se você quer ser ofensivo, deixa o Ayrton Lucas, deixa o Thiago Maia de volante, tira o Vidal, deixa o Gerson. Ou nem coloca o Gerson, deixa o Thiago Maia e o Vidal. E na vaga do Pedro, você coloca o Cebolinha. agora, tirar o lateral para justificar que você é ofensivo, mas mesmo assim vai colocar três zagueiros e três volantes. Cara, assim, então eu estou tentando entender a cabeça do Vitor Pereira. Eu confesso para você, eu estou tentando, tentando, tentando mesmo. Mas não tem como, mano. o cara é muito doido. É muito louco. Eu não sei o que ele está arrumando ou o que ele quer arrumar. Você entende? Você sabe? Comente aí, me ajuda, porque, pô, eu estou perdido. eu estou perdido. E ele que abre o olho, porque se perder o Vasco, vai cair. Aí, meu presidente, o presidente não é ante ninguém. Rodolfo Lantini, Bruno Espírito, Marcos Braz, não quer dizer nada a palavra deles. A palavra deles não vale de nada. Um bando de mentiroso. hipócritas. Falsos. Não fala sem caráter. Eu ia falar sem caráter, mas aí também eu já não sei. Mas parece. Cara, mano, Até mudando de assunto, vou falar de risco. Eu vou falar de risco. risco. Bom de bola, 30 anos aí, está jovem ainda. Jogou no Real Madrid aí por 13 anos, a vida inteira. Saiu agora, estava no clube menor lá na Espanha. Está livre no mercado, o Flamengo tentou ele. O Flamengo tentou no Flamengo, já vem namorando, ele há bastante tempo. A ideia dele nunca era vir para a América do Sul, era continuar na Europa. Só que o Flamengo conseguiu convencer os empresários do jogador. Que ele vindo para cá, ele vai fazer a festa. Que ele vindo para cá, vai parar no Rio de Janeiro. Que o salário dele vai ser melhor ou igual lá na Europa, porque ele está aí meio que em baixa lá. Que ele pode vir para cá, explodir, estourar, voltar para algum clube na Europa ou para a seleção espanhola. E os empresários dele estão convencidos a convencer o risco. Então agora só falta o risco dar um ok. O Flamengo não soltou números. Mas o Flamengo já convenceu os empresários do jogador. E os empresários do jogador estão tentando convencê-lo a vir jogar no Flamengo. Vim para a América do Sul, vim para o Brasil. Na minha opinião, é um belíssimo jogador, um baita reforço. O cara é bom de bola, sim. Mas eu queria saber os números. Queria saber a real. Quanto vai pagar. O tempo de contrato é um ano. O Flamengo ia fazer o contrato com ele até o fim do ano. Mas eu queria saber quanto ele vai ganhar. Mas não vazou nada ainda. Você que me assiste agora, contratar em risco? Ou deixar isso para lá? Comente. Não quero saber o seu comentário. Eu contrataria, cara. Está livre no mercado? O Flamengo não precisa pagar nada. Só o salário, talvez luvas de negociar ali. Um belíssimo jogador. Eu contrataria. E você? Comente aí. que eu quero saber o seu comentário. 9 e 10 da noite. 9 e 10, não. 6 e 10, meu amigo. 18 e 10 de Flamengo e Vasco pela TV Bandeirante. Então já se inscreva no canal, deixa o seu like. Ingressos acabaram. Não tem mais vaga para quem quiser assistir. Um beijo. Fique com Deus. Não se esqueça do principal, hein? O negão é show. Mas Deus... Deus é lá. Paz.